MÚSICA 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 Boas A notícia não para, não para, não para, não para, não para, não para não Banspots. Aqui é o lugar. O estádio na expectativa total Para poderizar récordes É bom de aumentar o ano mais rápido no mundo Uma luta muito tática É partir para o tudo ou nada O estádio na expectativa Aqui é o lugar de todos os esportes Vem aí no Arte 1 Grandes estreias a partir de agosto na nossa programação Artes visuais, séries, documentários, fotografia, dança, cinema, teatro, literatura, arquitetura, música clássica e contemporânea John Cage, experimentos sonoros Kraftwerk, pop art Hugh Laurie, Down by the River Max Rooster reinterpreta as quatro estações de Vivaldi Pina de Wim Wenders A festa da menina morta de Matheus Natergeil Amor de Michael Haneke O garoto da bicicleta de Jean-Pierre e Luc Dardenne Coco Chanel e Igor Stravinsky de Jean Cunnen Vincere de Marco Bellocchio As neves de Kilimanjaro de Robert Gedean Tetro de Francis Ford Coppola The Face of the Sixties O Reino das Fadas de Georges Méliès Stravinsky in Hollywood O mundo de Anish Kapur A vida é um sopro de Fabiano Maciel Co-produções, grandes séries de conteúdo nacional Arquitetos Brasileiros Olhar Foto.doc Arte Ativa Arte de Rua Jovens Artistas Novas Mídias Arte 1 O canal para quem gosta de arte